Oitudududum A mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Se joga pro baile só pensa em dançar Eita que mina maluca Mas aí posto, quando a gente chega no baile A gente tem que pagar uma dó de tequila pra elas, né? E aí posto, ó Nós desce tequila pra ela Ela desce, popô no chão Combinação perfeita é sal, tequila e limão Nós desce tequila pra ela Ela desce, popô no chão Nós desce tequila pra ela Ela desce, popô no chão Aqui na festa da tequila Que elas descem até o chão Sequência de bunda mexendo Дум, dum, 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 dum Vai Oitududum, dum Oitududum, dum, dum Popô no chão A mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Se joga pro baile só pensa em dançar Eita que mina maluca Mas aí, postou, quando a gente chega, a gente chega no baile A gente tem que pagar uma dó de tequila pra elas, né? E aí, postou, ó Nós desce tequila pra ela, ela desce, popô no chão Nós desce tequila pra ela, ela desce, popô no chão Combinação perfeita é sal, tequila e limão Nós desce tequila pra ela, ela desce, popô no chão Nós desce tequila pra ela, ela desce Vai pro popô no chão Aqui na festa da tequila Que elas desce até o chão Sequência de bunda mexendo Dum 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 Vai, oito dum 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 Oito dum 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 Popô no chão Popô no chão Elas balançam a bunda Bunda, elas balançam Dum 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 dum